Agora vou tirar o volume, sei se estamos a falar um bom, se calar aqui um bocadinho. E agora bons assuntos e pisos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Rui. Este canal já não me pertence, eu ofereci o canal ao Rui. Já tomámos banho hoje. Hoje já tomámos com outra roupa, por acaso, tipo, quase para trazer a mesma, mas como hoje é para andar da E36, é Petrolar, tem aqui a camisola da E36, que o código descontado de origem 10 fica espetacular. Link aí na descrição, momento publicitário, tem que ser. E hoje estamos aqui a bordo de um 308S, não é o meu 308S, mas vocês antes deste vídeo, de certeza que já viram o vídeo de vender o meu carro, isto passa-se no mesmo dia, por isso é que estamos com a mesma roupa. Realmente somos bem-porcos, aparecemos em não sei quantos vídeos com a mesma roupa, não é mesmo? Afinal somos bem-porcos. Desta vez não enchemos nenhum pneu, neste vídeo ainda, depois se calhar vamos tentar encher algum pneu, neste vídeo ainda não enchemos, vamos ter aqui umas bombas para inovar um bocadinho, para gravar o Rui e encher um bocado um pneu. E hoje temos aqui o 308S, que já tínhamos prometido há muito tempo trazer, já quando fomos fazer a troca de diferenciais com o Eldr e isso já prometemos que íamos trazer este carro. O Rui já deve ter para ir 5 likes. Exatamente, já deve ter para ir 5 ou 6 likes. Na altura era que é que 2 likes, ou 1 like, ou 1 like já chegava, pois, então pronto, já estava na altura de trazer isto. Pessoal, este carro não é do Rui, o Rui roubou-o hoje, o carro é do pai do Rui. O carro antes de ser do pai do Rui, era do Rui, foi o Rui que fez um projeto todo, por isso é que obviamente é o Rui que está aqui para contar a história toda. E antes de ser do Rui, o carro era do Aterra Sautomotivo, do André. Portanto, posso-vos dizer que já há vídeo aí no canal disso, mostrar a reação do André, quando viu este carro, quando o Rui fez este projeto todo ao carro, quando o Rui fez esta intervenção toda ao carro, depois de o comprar. Há vídeo aí disso e, portanto, vocês aí podem mais ou menos ver até, aliás, há vídeo de quando fomos buscar o carro, porque eu levei o Subaru nesse dia e ele levou o 328S e há vídeo dessa situação aqui no canal. São vídeos já bastante antigos, já há quanto tempo é que já foi isso? Quanto tempo tens este carro para ir 3 anos? 3 anos. Para ir 3 anos. Olha, um 328S Coupé com umas carecas, hein? As carecas são as melhores antes do mundo para o Z36. Só descobri hoje, no dia em que vendem o meu. Pessoal, vamos contar aqui mais ou menos a história, o que é que o Rui fez aqui neste carro. Pronto, vou dar aqui assim um walk-around de como é que o carro está, mas vamos fazer isso depois de vocês verem aí umas filmagens que o carro está muito, muito bonito. O carro está lindíssimo. Como seria de esperar de qualquer coisa aqui do Rui, que o Rui tem tremendo bom gosto. Está diferente dos outros Z36 que se vê por aí, com umas coisas que eu nunca vi em mais nenhum, mas já vamos falar um bocadinho melhor sobre isso. Bora lá? Vamos a isso. Os or列s. Os or列s. Os or列s. Um nomezinho. Música 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 Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Daniel, valeu. Será? Quer dizer, não sei. Não, não, não. Para, mas ele foi para pintar. O veículo de quatro lá.... E era um M encore? Era. Não é 46 compactos? Pessoal, este carro já era mais ou menos desta cor e tudo, quando compraste o carro, o carro era basicamente esta cor, depois deste foi um para um lado diferente, o Rui já vai contar assim melhores pormenores do que eu, o que é que ele fez aqui, mas ainda agora estamos aqui a falar, aqui eu tenho uma conversa normal antes do vídeo e ele te explicou um bocadinho a essência de porque é que fez este carro assim com este conceito, porque o Rui na realidade é japonês, vocês não sabem mas o Rui é, o nome verdadeiro de Rui é Sangon Rui. Estou a brincar, não é nada disso, mas vocês já perceberam que o Rui tem muito gosto pelos japoneses, tem o Subaru e curte imenso a cena do carro do sonhão R33 e tudo, não é? O R33 GTR, por isso dá para perceber que o Rui é completamente apaixonado pelos japoneses, e este carro, eu acho que retrata um bocadinho desse gosto dele pelos japoneses, e era isso que ele me estava a dizer agora, vou deixar-lhe falar um bocadinho, ou não sei sempre eu, ele vai falar um bocadinho. Pronto, é um R36, vê-se muito e por norma são casos de todos dentro do mesmo estilo, é, baixinhos, jantes LM, ou BB-S, sempre desse estilo, não é? Depois há Pan Racing dentro do mesmo estilo, sim, estilo BB-S. Sim, mas é aquele estilo. É o que se usa muito. E fica bem, ninguém está a dizer que não fica bem, fica muito bem. Interiores é M3, os Vaders, ou assim, não é? É o que toda a gente mexe. Exatamente. E o meu conceito era diferente, como isto foi um carro que eu comprei, tipo low cost, que era para fazer um projeto para drift, que eu não sei fazer, mas era para eu brincar um bocadinho. É, para tentar ter uma ideia do que era, tentar controlar o carro e assim, essas coisas. Então comprei este, barato para isso, me meti os kits que eu gosto, M3, para choques a frente, trás, embaladeiras, não meti os freezes, uso os, é os freezes, de lado, as portas são mais largas. É, as portas, as portas, nas portas, nas portas, nas portas, não meti, porque, pá, achei desnecessário, isso também é bonito, os outros M3s é diferente, mas o conceito não era ser um M3. Sim, sim, é só ficar mais agressivo. A gente, e lá está, o meu conceito é, imagina que eu sou um japonó, que eu estou um gajo no Japão, o que eu gosto é de carros japoneses, estilo japonês, mas por coincidência tenho BMW, mas quero pô-lo ao meu gosto, padrista, ou o que for, mas com acesso, ou seja, com peças que eu tenho mais acesso, mais acessibilidade, no Japão o que é que tens acessibilidade? Material de carros japoneses. Exatamente, e tu, por acaso, não estás no Japão, mas também tens acesso a material de carros japoneses. Estão bem. Exato, bancos, pessoal, mete muito os Vaders, ou umas Baquês, ou assim, eu, tinha lá os bancos de Subaru, eu pensei, já que tenho que estefar os bancos e tenho. Mas tu compraste um interior completo para o teu, na altura, um interior completo para o teu Subaru, e ficaste com estes... Fiquei com dois sets de bancos a frente, e eu, já que vou estefar e vou, a mãe, meto o Subaru, é um banco tipo Baquê, dá um bom apoio lombar, e deve ficar lá bem, e foi, e é o que tenho aqui também, tão bonito, estefados, a cor do carro. Parece original, porque o carro está todo à mesma cor do carro original, e tu... Sim. Por isso é que estão estes bancos aqui, é por causa disso. Já antes, aí já foi diferente. Vou optar por uma janta-se também do estilo um bocadinho japonês, podias optar pelo estilo das words, mas não gostei tanto. Mas lembrei-me uma coisa que nunca vi nenhum, que é Watanabe. Não é 36, quase ninguém mete. Então, estas são Japan Racing, claro, é mais barato, o projeto é a low cost. Não sei se existe Watanabe assim deste também, em 17, se calhar, quer dizer, estou a dizer de cor, mas acho que não existe Watanabe em 17. Então, olha, mandei vir estas jantas assim, estas Japan Racing, estilo Watanabe, para aqui, opa, acho que gostei, ficou bonito. Pneu, pessoalmente sempre pneu baixo perfil no Z36, eu meti pneu grande, acho a PNOK, eles têm sempre um pneu assim muito... Assim mais alto, sim, sim. Geralmente é a janta mais pequena e pneu maior. Isto é 215, 40 ou 45, 17, uma coisa assim. Pneu alto, que até era a medida que eu tinha numa sua rua atrás. E basicamente o carro tem, foi pintado, foi este fácil, foi o tétimo preto, para parecer... Foi o tétimo preto, foi o blonte, os bancos, e é. O carro já estava bem estimado, o carro foi de entrega bem perfeitamente, o carro saiu do Andrei, o carro estava muito direitinho. Na altura, ah, tens outra coisa, como não falá, tem mais duas coisinhas, pelo menos que me me vem à cabeça. A suspensão que eu instalei no meu carro, estava neste carro antes. Era. Na altura meteste coiles, coiles act 10. Foi coiles, são um VMAX. VMAX, ok. Ele tem os coiles VMAX, mas tinha antes a suspensão que eu meti numa 38S, que era a suspensão que o Andrei tinha metido no carro, na altura. Fiquei super confortável e o carro ficou baixinho que chega. Este carro já tem muito mais baixinho que o que está agora. Sim. Subiste o carro por causa do teu pai andar com ele a dia. Eu até tenho uma história engraçada à custa disso. O carro, quando saiu para a rua, foi na altura do verão de São Marão. Exato. E eu fui levar o carro e vim a ver o São Marão. Foi a primeira vez que eu vi o carro. Quando tu viste o carro a primeira vez, ele estava super baixo e eu a passar na rua, era no mesmo sítio da entrada, o rapaz da entrada para entrar. Eu disse, não, não, eu não sou, não sou a participar. Não faz parte de dentro. Não faz parte de dentro. O carro estava mesmo, mesmo baixinho. E o rapaz disse, ficava cá bem. Ficava, o carro estava mesmo muito baixinho. Agora o meu teu pai que anda no dia a dia, pronto, já tinha mais dificuldade e é, pronto, mais despachado e caraças, não tenho mesmo cuidado com o carro ser baixo, não é? Exato. Estava demasiado baixo também para andares assim todos os dias, mesmo que fosse para ti, se calhar era um bocadinho abusado andar assim com ele, como estava na altura, muito baixinho. Eu nunca andei com carros muito baixos, mas na oficina eles puseram o carro assim. Sim. E estava top. E estava bonito, mas eu mesmo nas lombas tinha de fazer entrar lá, desviava as folhas na estrada. Também podias andar com carros baixos, se barulho é um carro para dar alta. Pai, não estou habituado a carros baixos. Não estou habituado a ter tão de cuidado assim. Mesmo agora, assim para mim, eu acho que está a uma altura que o carro está suficientemente baixo, visualmente como o pneu preenche está muito bonito e está prático. Vê se o carro andamos aqui no dia a dia, andamos aqui em vida normal, em estrada normal e não tens que andar com nenhum cuidado extra. Exato. E está muito fixe. Se tens outra coisa, porque umas jantes eram muito largas, deixaste-te a contar essa história que é uma história interessante. Esta jante, eu na altura pedi as jantes, não é? E eu fui, já no momento, também não vou dar a dar nomes e eles aconselharam esta jante. Pronto, eu não me fazia ideia, porque eu não percebo nada de medidas. É até tal, tanto de polgada de largura, vai-lhe ficar mesmo bem. Se não é até zero, não é? É até zero. É até zero. Já onde à frente saia para fora quase meio metro. Foi aí. É muito agressivo, é muito agressivo. Mas pronto, são bonitos, eu também não fui reclamar com o homem, não interessa. E então qual foi a opção? Atrás fizemos rolfender. À frente adaptamos, é meio guarda-lamas do E36 e meio guarda-lamas do E46 porque tem a Yaba maior. É mais forte. Então o carro fica bonito, é? Cobre-me a roda, não sai para fora agora e ficou largo de frente, até mais largo que um M3. Acho que o M3 nem tem que agradar, mas mais largo que o normal. Nem sei. Se tiver é pouco, este aqui fica muito mais largo. Está muito fixe. Dá logo uma presença, depois vocês já viram as filmagens e veem que dá logo uma presença ao carro, fica logo assim com um aspecto muito mais robusto de frente do que o que fica um E36 normal. Esse é o tal problema que eu vos dizia, que eu pelo menos nunca vi mais nenhum E36 que tivesse alargamentos assim. Alguns com alargamentos de kits, alguns com alargamentos daquelas universais e isso. Agora assim com estes alargamentos do E46 eu nunca tinha visto e acho que fica muito bem porque faz muito as linhas do carro ficarem mais insuperantes, fica mais porjante. E parece original, nem se nota nada. Está muito fixe. Está agressivas, antes estão dentro do guarda-lamas, por isso não há mais nenhuma linha de chatear, as medidas estão todas legais, o carro está a bem dizer. Um carro com muito bom aspecto e ao mesmo tempo sem estar demasiado abusado. Não há cabo a olho de escape, não há cá nada, o escape está todo original. O motor em si está todo original. Tem duas ponteiras atrás. Sim, está com duas ponteiras como o M, mas isso é só visual. O carro está muito a porreirinho, acima de tudo está estimado. Tens aqui a manetezinha de mudanças como o Tiago TV tinha na E46, ainda deve ter. É. Naquela luminosa fica muito a giro, fica melhor do caminho. A porreirinho, a porreirinho. Está toda estragada. Super barato, passei de 5 plus reais para 6. Para 6? Queixa de 6. Super barato. Queixa de 6. E acima de tudo, é um 328 IS, é um carro que já se mexe relativamente bem, é um coupé, é um carro que está em valorização e é um carro muito a giro e este em si está mesmo muito, muito fixe. Está todo estimadinho, o interior assim estovado, o teto estovado em preto fica bem melhor do que o meu, todo desfeito. O meu, eu ainda digo o meu porque ainda não o vendi, ainda vou vender daqui a bocado. Só depois do almoço. Só depois do almoço, por isso até a hora do almoço ainda posso dizer que é meu. E estamos aqui na serra da... Da Grela. Da Grela, da Grela. Do Grelo. Da Grela. Da Grela. Da Grela. Por acaso vê-se muita Grela por aí, assim, em cada coroa, quase todas as coroas têm ali uma Grelazinha. Temos aquela coisa para falar que o carro agora é do pai dele, o teu pai tem que ir, é quem? 57. 57. Ou seja, o pai dele que é o mesmo que anda com aquela shopper verde para lá a aldeia, também anda com o BMW, o vermelhão, rebaixadão, por todo lado. Pá, o pai dele, deve ser um ponto do que caralho. Mas não o conheço. Imagina, não, nunca conhecia o teu pai, mas gostava. Imagina como tu és. Estou a ver que não há de ser muita diferença. É, cortei. Personagens. Vocês estão a ver o que é que é um senhor que vocês olhem. Pronto, pá. Idade respeitável, não é? Está quase na forma. Com o BMW acinta de rebaixadão. Incrível, brutal, adoro. Vamos ouvir aqui um bocadinho de System of a Down na cassete. Está bom, está bom. YouTube, desculpa, estava a brincar. Está a brincar, YouTube, desculpa. Ah, este tinha que ser. Fizinho de cassetes. Anda aqui com as cassetezinhas todas do tempo dele. Isto não tem nada escrito, pá, não? Tem. Se eu puder nas cassetes sei o que é que tem. Algumas tem desenhos e assim. Talk, talk. Billy Idol. Lê mal. Rolling Stones. Ah, pois é. Vamos fazer aqui review as cassetes todas que ele tem. Vamos ver o quão cota é o Rui. Nesta não vemos nada que não tem nada escrito. Também não tem nada escrito. Também não tem nada escrito. Discoteca 2002, pessoal. O meu Honda é um carro recente para mim e este cara já andava com caraças com músicas em cassetes que se chamam Discoteca 2002. O que é que era? Tecoria-se de três músicas específicas. Pegas numa cassete de 90 minutos. Gravas aquelas três. Mas depois ficas com o resto do time. Então... Ah, mete-lhe um bocadinho do System. Ah, agora já, agora mete-lhe um bocadinho de Linkin Park. E depois acaba-se sempre, em vez de ser a cassete. Um estilo de música era aquela. É, mix 1, mix 2, discoteca tal. É o nome, acaba por ser mix qualquer coisa. Exatamente. Tu metes sempre um monte de música. Há que aproveitar o espaço. Eu também fazia o mesmo bocadinho no início. Por isso também não é muito diferente. Obrigado. Eu sempre fiquei com aquela coisa. O teu tem pneu maior. Tem jane 17 na mesma. E nós chegamos a puxar, não chegamos. Chegamos a puxar ali naquela subida à beira do Hugo. E o teu carro anda mais do que o meu. Ah é? Eu acho que sim. Eu acho que o teu carro anda mais do que o meu. Se calhar tem as rodagens do André. Que o André, sim. O André faz as rodagens bem feitas. Também é verdade. Agora com 15, se calhar se puxássemos lá. Mas o teu também é 1800. Lá está. O teu é 1800, não é? Exato. E o meu é o... São os dois 18S. Mas o meu é 1900. O meu é 1800. E o 1800 é aquele motor que o pessoal diz que é mais feito para performance. É mais feito para ser um motor muito robusto, muito duro. E o 19 já é feito mais para consumos e etc. Se calhar o meu, nesse aspecto, é capaz de fazer melhores consumos até do que o teu. Não sei. Talvez. Mas... Deixe-me ver como todos vão. E no estado. Normalmente ele faz sempre a mesma média. Quando acabar, mete mais de um. Exato. Quando acabar, é esta. Eu adoro esta coisa. Esta pintura... Para lá a pintura dava um trabalho espetacular. Não sei se queres falar das oficinas que fizeram os trabalhos ou assim. Quem pintou tanto Soru como este é a My Friend Garage. Que é aqui nesta zona de Passos de Ferreiro. Mas eu ia lá principalmente porque o meu melhor amigo é que era o pintor. Exatamente. Eu vou onde ele estiver. Ah, exato. Estou a perceber. Estou a perceber. Onde ele trabalhar e a condição que tem de ser ele pintar. Exatamente. Ele tinha um pai de dois ou três pintores. Foi teu amigo que pintou os dois carros. Os dois carros. Ele agora já não é pintor. Constrou-se pintor e foi para cá a menudo. Que diferença. Eu deixo logo ele. Mas perdeu-se um grande pintor. Os carros têm uma pintura incrível. Olha lá. Eu disse logo que ele ia engordar. Engordou. Já engordou? Tu deve ser a caminho nisto e eu também. Eu vais a engordar. Não, não. Eu... Eu manto a seleção. Compro tudo da Proz. Eu também compro as garrafas. As barritas de escoalho. Eu também compro da Proz. Para cá. Checaval da virada. Para vocês já viram. Vocês já viram os filmagens de cá fora. Mas eu vou gravá-las agora. Vocês estão a ver as coisas antes de eu as fazer. Agora pensem. Este canal é meu amigo doador. É espetáculo. E pronto pessoal. Vamos terminar o videozinho aqui. Onde vocês começaram logo praticamente a vê-lo. Vocês já tinham visto a montagem. E nós é que não o tínhamos feito. Mas vocês já a tinham visto. Vamos terminar aqui o videozinho. Não há muito mais a falar para este carro. E ainda é um projeto relativamente recente nas mãos do Rui. Porque lá está também tem pouco tempo com ele. Depois passou para o pai. Agora... É o pai que vai viver a história do carro. Mas vocês pediram muitas vezes. E eu achei que era super interessante até porque o carro é lindíssimo. E cá está ele. Pá. Fui. Obrigadão. Mais uma vez. E agora temos um BMW do género deste para tratar de vender. Vocês já viram que nós o vendemos... Esses cachos são do caralho mano. Eu ainda não vendi o carro. Eles já viram que eu vendi o carro. Eles devem falar com aquele ao professor Kimamo. O Aladino. O Kimambo. O professor Kimambo. Pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Até ao próximo video. E agora hoje tenho que deixar aí uma meta de quantos likes. Mas esta tem de ser alta. Para verem o Subaru no canal. Agora quando eu vier. Esta é alta? Opa. Cinco. Cinco likes. Cinco. 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 Cinco likes. Cinco likes no comentário do Rui. Para verem o Subaru aí no canal. Vai estar comentário. Cinco likes no comentário do Rui. Trazemos o Subaru no canal. Aqui entre nós. O motor. É assim meio de olhos. Dezinhos em bico. Não é? Novidades em branco. Vambora. É mais económico. É mais económico exatamente. Que é a gasolina japonesa. Mais barato. Mais barato. Um milhão de anos. Dá para contar. Já a dizer. Só fui. Tchau. Tchau.